Boa tarde! Meu nome é Ana e ele é o Luiz, batendo o pezinho. Estamos aqui num motorhome e quem tá acompanhando, então, vamos lá? Saímos de Almodóvar e íamos para Beja, mas aí recebemos um convite para tomarmos um cafezinho com a Elisabeth e o Carlos e então viemos para Aljustrel. Fazer uma curvinha assim, depois a gente vai para Beja. Então, vamos aproveitar para registrar toda a vila, cidade de Aljustrel. Curta, compartilhe. Já falei meu nome? Já, né? E se inscreva no canal Aventura da Arária de Meia. Tem bastante lugares com dicas para a área de autocaravana, o que ver. Curta e compartilhe. Taca a vinheta, galera! Ele tá ali ainda embirrado vendo tablet e não fala o nome, ó. Ele já fez a comida, já lavou a bolsa e já arrumou a autocaravana. Então, Aljustrel, né? Aqui tem a rua, a faixa, e onde é que a gente estacionou a autocaravana. Aí entrou e tá lá no fundo. E agora a gente vai a pé até a vila. E está um dia lindo de sol. Viemos de lá, de lá até a cidade, vila, tem o piso. Estamos chegando. Aqui tem uma casa pintadinha com amarelo e... Horta das Noras. Ah, meu Deus! Horta das Noras. E ali tem um painel escrito o que ver ali, com interesse. Tem uma academia com dois pedaços ao ar livre. A placa que eu falei é essa aqui. O percurso é dois quilômetros e setenta e três. Aí a mina é aberta amanhã, de manhã. Não hoje não, segunda. Então a gente não vai fazer... Olha aqui que legal esse trajeto. Hoje a gente vai registrar... A cidade. A cidade. A vila. Aqui temos placas informativas. Parque Mineiro. Igrejas. Moinho do Maralhas. Museu Municipal. Estamos indo em direção à igreja. Ops! Tem um arco. Tem a Igreja da Misericórdia. À esquerda é rua. Vamos ver a igreja matriz e museu municipal. Aqui é do município. Construído em meados do século XVI, arquitetura religiosa, maneirista, planta o portal e a porta de acesso à capítulo são os característicos da tipologia das igrejas da misericórdia deste período. Mas engraçado... Ah, século XVI. Rococó. Ali tem uma casa mortuária. Igreja matriz à sua esquerda. E ali ficando, hein? Hã? Ó, aquele prédio bonito. Aham. Ó. Meu Deus! Essa rua que sobe e o carro parado no meio do nada ali. Aqui é a igreja matriz. Aí manda subir e depois manda descer. Museu Municipal. Ó, gente... Ó. Ó. Isso aqui é quase o Miradouro. Onde será? Eu não tô vendo nenhuma caravana da Elisabeth do Carlos. Nós estamos um pouco pra esquerda. Ali. O Pingo Doce é pra lá. Ó. Que igreja lá em cima? Essa que não é a igreja alta. Essa é a igreja matriz. Azul. Azul. Tá lá. Pega aqui. Lá. Entra aqui e vai lá na igreja. Ah, meu Deus. Lá é cemitério. Que cemitério? Vamos ver um poema, então. Pra parar um pouco a discussão. ADR. Dom Manuel, pela graça do rei... Pela graça de Deus, rei de Portugal, de Algarve, de Aquino, além mar, em África, senhor de Guiné, das conquistas e navegação e comércio da Etiópia Árabe, Persíndia. A todos quantos esta, nessa nossa carta de floral dada à vila de Ajustrel, virem fazer, fazemos saber que, por bem das diligências, exames e inquisições que nossos reinos e senhorias mandamos geralmente para justificação e declaração de florar deles e para algumas sentenças e determinações com o nosso conselho a letras e pensamos e fizemos e acordamos, visto o foral da dita vila, que as rendas de direitos reais se devam, na dita vila, de pagar e mandar na maneira seguinte. Então, 1516. Aqui? Sei não. Sei não. Cadê a casinha lá, o Pingo Doce? A caravana lá. A caravana tá lá. Onde é que eu tô vendo? Sim. Aquele lá com o fundinho preto, um pouquinho à direita, é nossa casa. É castelo que tem nome aqui. Museu pra baixo, castelo pra cima. Jesus, já posso tirar a jaqueta, ó. Vale um like, dois likes. Se inscreva. Essa aqui é a rua. Nossa Senhora do Castelo. Olha os bofos fora. Oração antes de subir a escadaria em peregrinação. Então, é uma peregrinação, bem devagar. Tá ali. Pai Nosso, amém. E lá vamos nós. Não vou filmar tudo. Só aqui pra registrar os azulejos. Cada azulejo é uma passagem. Cada lado tem um. Tem um primeiro patamar. Ainda tem escada. Tem um primeiro patamar aqui que dá pra vim de moto. O Nene quer uma foto. Daqui dá pra mostrar melhor. Se por acaso fosse ao contrário, a Elisabeth e o Carlos falassem assim. Vem tomar um café aqui na Casa Branca. Se arrombamos. Ali tem uma arena. E vamos continuar. E lá tem um moinho. E vamos continuar a subir pelas escadas de lá. Como sempre, não podia deixar de registrar. Temos banheiros. A seus. Ó. Aqui. Aqui. Então, fizemos uma sessão de fotos. Apareceu um casal, bateu foto nossa, nossa deles. E da ermida. E aqui atrás da ermida. Foi o Agostinho. E a esposa. Já. É. Ali tem um pessoal fazendo lanche. Aqui tem um marco. Deve ser um lado mais alto. Tudo tem caminho. Ó o Nene pra aprontar. Pra quê? Parece aquelas cabritos de pedra. Eu, hein. Já bati. Bati. Olha. Então só diga X. Olha. Vai cair. Vai dar vídeo de cacetada. Eu não vou cortar o vídeo. Não vou. É uma pose boa. Pose boa. Agora tem a santa. Ó. Olha. História da Santa Bárbara. Digite no Santo Google. Nascida na atual Turquia no século III. Abençoai a nós. E nossas viagens. Nascida onde? Turquia no século III. E aqui mais placas informativas. Do cerro de Nossa Senhora do Castelo. A geomorfologia da região de Aljustrel. A exploração de óxido de ferro e manganês em Aljustrel. O legado histórico de Aljustrel. 1.234 cavaleiros da ordem militar de Santiago da Espada. E assim vai a história. E tem o percurso Mina de Aljustrel. O ponto de interesse aqui em cima já foi bem registrado. Agora a gente vai sair. Vai caminhar. Sabe até caminhar, caminhar, caminhar. Até lá. Até lá. Aqui a gente acaba sempre esquecendo que os horários na segunda-feira são fechados. dos museus. Aqui o museu. Terça-sexta. Sábado também tem horário. Então vamos lá pro Munhinho. Vamos caminhar. Ah, que legal. Chegamos na rua principal. Vamos caminhar. Tá bacarim. Não. É nacional. Dá pra carimbar. Aqui tem um monumento. Mas não tem nada escrito. Ou tem? Não. Saímos da Lida oficina de turismo. Ela abre as duas horas de novo. pra carimbar meu passaporte da Nacional 2. Aqui tem o Jardim 25 de Abril. Vamos passar pelo arco. Tem a academia. Tem um amplo espaço, ó. E aí tá o que tem? Ainda estão aí. Passamos pelo Largo do Ex-Combatentes. E vamos para... Pelo Jardim 25 de Abril. Estamos em frente à biblioteca. E vamos para o Munhinho de Maralhas. E um estacionamento com... E um estacionamento com... E um estacionamento com as piscinas municipais. Tem tudo. Passou um carro caolho. Você quer que é em banho? É. Parabéns para... Olha o Justrel. Olha o manto. Olha o manto. Tem baloiço. Tem um moinho. Tem um miradouro. E do lado direito. A... Vila. A aldeia. Nunca sei definir. Lá as minas. Depois do Moinho lá. Olha. Tem um bonequinho ali, ó. Que vai a pé do lado de cá. Esse aí é um que caiu. Tem bastante coisa para se fazer aqui em Aljustrel. Tem... Quem quer ficar. Tem trilhos. Dos moinhos e da ferrovia. Tem ali um miradouro ali. Um moinho aqui. O Zequinha lá. Mas ali é outro moinho. Tem uns quantos por aí que a gente viu. E tem ruas assim bem estruturadas. Venha o Justrel. Turismo Portugal com o canal Aventura Interna de Meia. O canal mais desinformativo da face da terra. Olha a água. Aquilo lá. Não sabia. Mas o Elin já disse que é uma água. Lá vai o Cabrito. Aqui desse lado tem um miradouro. O Cabrito. Outro miradouro. Foto. Foto do Cabrito. Agora vamos caminhar aqui para este miradouro. Um pouquinho de história. Moinho das Amaralhas. Primeiras referências conhecidas ao moinho de vento. Dado do século X no Oriente. Onde esse tipo de estrutura mecânica começou a ser utilizada. Em mapas do século XIX. Esse moinho é referido como Moinho das Amaralhas. Provavelmente o nome do proprietário da altura. E trabalhou até os anos 70 do século passado. Quando fala anos 70 do século passado. Um aperto no coração. Porque eu sou do século passado. De 64. Antes ainda de 70. 64. Ainda aqui em cima. E mais um baloço. Para recordar a infância. E estamos saindo do moinho de Amaralhas. E já estivemos lá. Tomar um líquido em casa. Na autocaravana. E depois voltar a caminhar. Vamos conhecer Raul Justrel sobre os nossos olhos. Voltamos tudo. Saímos no Parque 25. E... Meu Deus. Como tem casa nesse lugar? Tem muita casa. Aqui temos uma homenagem popular aos resistentes antifascistas de Aljustrel. Olha só que bonito o painel. Ali tinha uma placa escrito auditório. Agora eu não sei o que que... Eu tenho que dar a volta. Porque tem lugar... É público. Porque tem um mastro ali. Para colocar as bandeiras. Conservatória é prédio público. Estamos no Pingo Doce esperando a Elizabeth e o Carlos para tomarmos um café e nos conhecermos. Amanhã nós vamos na mina de Aljustrel e depois a gente segue viagem para... O que é o museu? É o museu? É o museu? O outro museu? O outro museu? Não sei. Ali está ali. É porque Pingo Doce? Porque foi Pingo Doce. Olha quem... Quem trouxe. Encerrando então o primeiro vídeo de Aljustrel, depois de a gente tomar um lanchinho ali com o Carlos e a Elizabeth. Vieram aqui nos visitar a nossa casa e nos ofereceram um mimo, uma prenda. Que nós vamos estar nos reconhecendo pela estrada através desse adesivo. Aqui está bom? Muito alto, né? Aqui? Muito alto. Não. Está bom? Tu é? Não. Então está bom. Um abraço para eles. Obrigado pelas informações. Obrigado pelo café. E fica um abraço de Luiz e Ana. E? Free. Free. Free.